Olá pessoal, tudo bem? Você já se escondeu, se protegeu da chuva, de trovões, de raios, embaixo de uma árvore? Vou te mostrar agora o perigo de você fazer isso. Vem comigo, depois da vinheta. É uma coisa que você não deve fazer nunca. Olha só esse pessoal, acabou de cair um raio ali, todos eles foram atingidos pelo raio. Na realidade o raio caiu na árvore e eles foram atingidos porque eles estavam sob a árvore. Então a árvore serviu como um para-raio. Então não é uma boa solução, não é uma boa medida de proteção você se esconder quando estiver em um período de chuvas. E se você estiver andando na rua, então a melhor maneira que você deve fazer, agir para se proteger é se você ver que o tempo está mudando, primeiro não saia de casa, não ande na rua. E se você estiver na rua e o tempo mudar de repente, você for pego, desprevenido, você deve procurar um abrigo seguro. O que é um abrigo seguro? Não é uma árvore, não é ficar perto de postes, você tem que entrar numa estrutura, numa casa, num estabelecimento que possua uma estrutura física dotada de para-raios e de aterramento. Nesse caso, a árvore, ela funciona como um para-raio, então não é uma boa solução para você porque basicamente todo raio vai cair nessa árvore e se você estiver embaixo, você vai ser atingido. Eu já fiz um vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, falando sobre isso um tempo atrás. Espero que você leia, você aprenda, porque isso são detalhes que podem salvar a sua vida e da sua família. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa dose um pouquinho de dicas de segurança. E é isso aí, fica comigo se você gostou, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe sua rede social e ative o sininho. Até mais. Tchau. Tchau.